E aí, meus amores! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como foi a sua experiência ontem? Já começa a colocar nos comentários aqui, que eu vou ler, que eu quero saber de tudo. Eu quero saber como está a sua expectativa também pra aula de hoje. E eu já vou começar fazendo pedido, que vocês sabem que eu já começo pedindo, né? Mas eu peço porque, ó, é por amor. Vocês são os meus amores, são os amores de Nônia. E o meu pedido é, envie, por favor, pra alguém que você acha que esteja precisando de um tratamento, ou precisando ter mais conhecimento sobre obesidade. De repente, não, aquela pessoa que é um pouco resistente, aquela pessoa que você acha que não consegue ainda, que acha que não está bem assim, está tudo bem, mas que você quer ajudar de alguma forma, é simples. Copia aqui o link e envia. Está aqui embaixo, é só copiar. Está escrito copiar. Você vai copiar o link e vai enviar pra alguém no grupo do WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram. Só me ajuda. Vai, vou te dar uns segundos pra você fazer isso, enquanto eu apresento a minha amiga Lívia Guedes. Olá, tudo ótimo. Um prazer, né? O prazer é todo meu. Já enviou, gente? Eu quero começar a nossa aula. Gente, você aqui é minha amiga, olha que foi através dela que a gente começou tudo isso que vocês estão vendo aqui, que está sendo... que eu comecei o meu processo de emagrecimento e eu fiz questão de trazê-la, entendeu? Pra que vocês conhecessem essa pessoa que foi a minha maior incentivadora ao emagrecimento. Que disse assim pra mim, não adianta só tomar remédio. Você precisa fazer algo mais. Você precisa fazer a sua parte. Então, vamos lá. Já chegou, já chamou todo mundo, já estão prontos para tudo agora. Por favor, respira fundo e vamos entrar na nossa segunda aula. Primeiro que eu só quero te perguntar, quais decisões você já tomou pra começar, caminhar na direção certa? O que você já fez? Fez o dever de casa que eu pedi ontem? Fez a sua lista? Eu vou deixar a minha disponível aqui pra vocês porque eu falei com vocês que eu ia fazer a minha lista porque eu tenho uma lista, doutora Lívia, eu tenho uma lista de coisas que eu não conseguia fazer por causa do sobrepeso. E aí eu fiz um X bem grande nas coisas que... É delicioso, né? Fazer o X é uma delícia. Ai, meu Deus! Então, olha só. Calma, tá? Não chega logo pensando, eu quero logo o meu X. É uma coisa de cada vez. Primeiro você vai identificar. Identificou? Anota. E aí você vai dizer assim, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, isso aqui eu ainda não consigo, isso eu ainda não consigo. E de repente, não quer dizer que você só vai conseguir daqui a um ano, mas pode ser que daqui a uma semana você já consiga, pelo menos a sua mente já está condicionada pra essa mudança. A promessa da aula de hoje é identifique a origem da sua compulsão alimentar e liberte-se. Anota aí, por favor, eu preciso que você faça essa anotação. Isso é muito importante. Identifique onde está a sua compulsão alimentar e liberte-se. Vocês não estão entendendo. Compulsão alimentar é uma coisa muito séria. E por isso, até, eu fiz muita questão que a doutora Leiva tivesse aqui, pra gente poder explicar pra você como que isso funciona. Porque muitas das mensagens que nós recebemos, doutora, foi sobre ansiedade. Estou assim, ah, porque eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita ansiedade, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, ansiedade, ansiedade, ansiedade. A gente vai chegar lá. Porque eu quero que você foque naquelas coisas que você acha que não dá pra mudar. Entendeu? Tipo, ah, eu não tenho tempo. Ah, eu sou muito velho. Não, gente, eu sou muito velho, não. Não faça isso, tá? Uma das coisas que eu tenho prazer em dizer é que eu voltei a estudar com 38 anos. É isso. E eu tô com 40, eu vou começar agora a fazer psicologia. Com 40 anos, eu lembro que você vai fazer 40 anos, já tem 40 anos pra fazer psicologia. Vou. Você não tá velho. Sempre é tempo. Não existe isso. Você tem tempo sim, você pode sim. Esse é o seu tempo. Se você já tentou, já, ah, Leina, mas já passou a minha juventude, já passou a minha adolescência, já passou, eu já tentei, não consegui, agora não dá mais. Não, não, não. Agora a gente chegou. Agora você tem acompanhamento. Outra coisa que fala muito, não, eu não gosto de fazer atividade física. Eu era, eu era igual a você. Era ou não era, doutora Liria? Verdade. Quando ela dizia pra mim assim, Elane, você precisa fazer atividade física. Aí eu, duvido. Ela falava assim, tá louca, tipo, essa médica tá falando o que pra mim? Não tem como. Não tem como fazer atividade física. Ó, D, não consigo parar de comer. Elane, eu não consigo parar de comer. Eu não consigo. Não dá, não tem como. Aí o gatilho. Compulsão. Então, é isso aí. Olha quantas coisas a gente já identificou da compulsão alimentar que a gente fala quando a gente tem compulsão. Isso eu tô te falando de coisas, de pessoas. O que as pessoas falam quando tem compulsão alimentar. Então, você vai fazer esses checklists e vai ver se você tem compulsão. A gente já tá na letra E. Não importa o que eu faça, não consigo emagrecer. Meu Deus, quem nunca fez isso? Quem nunca falou isso? Quem nunca passou dessa fase? Elane, eu passo fome e não emagreço. Tá aí o problema. Tá aí o problema. Exatamente. Exatamente, porque você passa fome que você não consegue emagrecer. Fica com fome o dia inteiro. E quando acaba a fome, a mente tá tão louca querendo comida. A compulsão tá gritando. A compulsão tá gritando. Você quer comer o quê? O mundo. Tudo que tiver na geladeira, no fogão. O que tiver, você vai querer comer. Ó, próximo. É, não consigo me matricular em uma academia. Olha, essa aí é complicado. É complicado, tá? Porque, primeiro, a gente pensa que só tendo uma academia que a gente consegue fazer atividade física. Às vezes não é isso. Não sou contra academia, tá? Eu faço academia, mas eu quero dizer pra você, antes de qualquer coisa, você consegue começar os seus exercícios sem ser em uma academia. E aí, de repente, ah, Elane, eu não me matriculo numa academia porque eu tenho as minhas questões, as minhas crenças, os meus costumes. Super identifiquei com você, só que isso já ficou no meu passado. Porque eu fazia isso. Não tem como, porque eu não vou botar leg, porque eu não vou botar não sei o quê, eu não vou botar camiseta, eu não tenho como. Eu falei, doutora, se eu for malhar, eu vou malhar de vestido. Qual foi a resposta? Então, vá, coloca leg embaixo, vestido por cima e só vai, você precisa ir. E foi isso que eu fiz. Porque você pensa assim, mas Elane, lá tá todo mundo com a roupa, não sei o quê, eu não tô adequada. Não importa se você não está adequado àquilo que você acha que é o padrão. Porque as pessoas acham que tem que ter um padrão. Porque tem muita gente, todo mundo que tá ali na academia, gente, eu vou dizer assim, no modo geral, está procurando uma mudança. Então você também está procurando uma mudança. E às vezes você vê alguém que você acha que aquela pessoa já mudou, que está má gérima, que tá com o corpo definido, e você diz assim, mas ela já alcançou, mas você não sabe como que ela começou. De repente, essa pessoa começou como você vai começar. Então eu preciso que você entenda uma coisa, você não vai parar por causa disso. Você não vai deixar de fazer por causa disso. Eu fui para a academia de vestido e o pessoal disse assim, Elane, você vai para a academia de vestido? Eu falei, eu vou, porque o meu objetivo não é desfilar na academia. Você decidiu, né? Você tomou uma decisão. Eu disse, o meu objetivo não é desfilar. O meu objetivo é eliminar gordura, é eliminar o sobrepeso e ter condicionamento físico. E para isso eu preciso colocar uma calça apertada? Não. Eu preciso colocar uma camiseta? Não. Eu só preciso ir para a academia. Ponto. Ok? Então, ó, estou te dando o caminho das pedras. E o que que vão dizer? Como que vão olhar para mim? Eu nem ligava. Eu chegava, bom dia. Chegava, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não estou nem aí. Eu só vim aqui fazer o que todo mundo está fazendo. Você não vem malhar? Pois eu vim malhar também. Porque uma coisa que você precisa ser é decidido. Eu quero. E se você quer e você... Eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E eu tenho certeza que vai dar super certo. E essa luta é deles, né? Não tem como a gente lutar isso. Não tem como. Não tem como. Doutora Livre falou assim. Eu não tenho como malhar por você. A gente consegue segurar nas mãos. Vamos caminhar juntos. Juntos. Mas tem luta que é sua. Que você vai ter que tomar uma decisão. Se comprometer consigo mesmo. E ir lá fazer o seu. Fazer a sua luta diária. É isso aí. Então, vamos lá. Coloca para mim aí. Qual é a sua barreira? Escreve aí. A gente vai aqui acompanhar. Escreve para a gente nos comentários. Qual é... O que é um gigante para você? Que você diz assim. Ah, Elaine. É muito difícil para mim. Com meu esposo. É difícil o meu sobrepeso. A compulsão. Eu tenho compulsão por causa do meu esposo. Por causa do meu trabalho. O meu trabalho me causa compulsão. Eu conversando com uma pessoa. A pessoa se disse assim. Ah, a diretora me causa compulsão. Eu estava conversando com uma pessoa. E a pessoa diz assim. Não. Porque a pessoa que está acima de mim. O meu chefe é que me causa compulsão. Ah, o meu filho que não consegue fazer as coisas. E isso... Ele me deixa nervosa. E eu fico com vontade de comer. Eu tenho uma compulsão. A gente vai te ensinar a desativar esses gatilhos. E vai te dar chaves. Entendeu? Porque uma coisa... Primeiro, você vai pegar e vai desarmar o gatilho. Desarmou o gatilho? A gente vai te dar chaves para você abrir novas portas. Para novas possibilidades. Entendeu? Você não vai ser vítima. Você vai ser sobrevivente. Ok? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que você traga para mim um anel. Um anel para a quarta aula. Um anel. Pode ser um anel. Ó. Assim. Um anel. Ai, Elane. Mas eu já tenho um anel. E... E... Não. Eu tenho um anel velho. Eu tenho... Eu quero muito. Na verdade, eu não quero nem falar anel. Eu quero falar aliança. Porque nós vamos formar uma aliança. Elane, como assim? Eu. Você. Doutora Lívia. A Isa. Que vocês vão conhecer. Ainda falta. Vocês vão conhecer a Isa na quarta aula. E vocês vão conhecer a Nidia também na quarta aula. Que é a minha personal. E a nutricionista. E nós vamos fazer um ato aqui que vai ser incrível. Eu tenho certeza do que vai ser emocionante. Nós vamos fazer essa aliança. Essa aliança vai ser nossa. Porque nós vamos colocar a aliança no dedo. E vamos dizer assim. A gente está junto contigo. Sabe casamento? Quando você faz... O final de tudo do casamento. E faz a cerimônia. E chama todo mundo. E tem tudo. Aquela coisa toda. Mas o ápice do casamento é o que? A troca das alianças. É quando você reafirma o seu compromisso. E é isso que eu quero de você. Eu quero que você tenha um compromisso comigo. E dizer assim. Elaine, eu estou contigo. Tu acha que eu vou emagrecer? E eu vou dizer para você assim. Eu tenho certeza. Aí você está aí do outro lado perguntando assim. Pô Elaine, será que eu vou conseguir? Eu estou aqui do outro lado. E eu posso te dizer. Você vai conseguir. Elaine, será que agora, depois de tantos anos tentando, eu posso? Ei! Eu passei muitos anos tentando. E eu consegui. E nós vamos ver isso juntas. E nós vamos ver como é possível. Para hoje, vamos falar um pouco sobre a origem do seu sobrepeso e a obesidade. Vamos? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas calma, calma, calma. Antes disso. Como você sabe, o nosso desafio é a porta de entrada para o nosso curso. Templo Fit. Olha, o nosso curso Templo Fit tem 40 aulas. Material didático. Testes e exercícios práticos. Na hora, tá? Você vai aprender a fazer na hora. Ai, Elaine, mas eu estou muito acima do peso e eu não consigo. Tem teste de baixa intensidade. Ai, Elaine, não. Eu já estou tão acima do peso, mas eu consigo fazer algo mais. Tem o teste de alta intensidade. Porque a gente pensou em todo mundo. Porque eu, hoje, eu já faço um pouco mais. Já tenho um condicionamento físico melhor. Mas eu comecei com baixíssima intensidade. Não tenha vergonha. O problema, sabe qual é o grande problema, doutora? É a vergonha de dizer assim, eu ainda não consigo, eu não consigo correr na esteira. Mas não é para você correr na esteira. É para você começar pelo menos caminhando. Um passo de cada vez. É para você começar pelo menos tendo a certeza. E você fala assim, Elaine, mas com dois minutos meu coração já acelera. Que ótimo! Já acelerou? Seu coração já bombeou? Já jogou o sangue? Já fez aquilo tudo? Vai para casa já, ó. A mente já está. É só começar. Já liberou os hormônios. Já liberou. Já queimou o percentual de gordura. E é isso. O negócio é começar. Elaine, mas com cinco minutos eu já estou todo acelerado. É o suficiente. Gente, é melhor do que você ficar sentado, me olhando, comendo pipoca, tomando sorvete. Ok? A gente vai abrir as inscrições para todo o Brasil. Amanhã, aqui, na nossa aula 3. Gente, isso vai ser incrível. Nós vamos ter... Meu, olha gente, a minha expectativa está assim, Lívia, nas alturas. Porque nós já gravamos as aulas. E foi assim, foi impactante. Foi emocionante para nós mesmos. Nossa, mas meu Deus. E outra coisa, tá? É coisa mesmo de linha. Top de linha. É coisa de nível. Para quê, Elaine? Para aparecer? Porque você é Elaine Martins? Para você mostrar para a gente que você entende? Ou que a equipe... Não, não. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a gente ter condições de oferecer para você o melhor que nós temos. Porque as pessoas dizem assim, você conseguiu emagrecer porque você é Elaine Martins. Você conseguiu emagrecer porque você tem dinheiro. Você conseguiu emagrecer porque você tem isso, porque você tem aquilo. Não, não. A gente fez de tudo para poder, de verdade, oferecer para você o melhor que nós podemos. Com a melhor condição para você. Agora, se você já entendeu que é possível ter uma mudança completa na sua vida e decidiu que quer avançar comigo no curso avançado, aqui na tela você vai encontrar um link para entrar agora mesmo no grupo VIP de pré-inscritos no WhatsApp, que é a lista de espera para o nosso curso. Elane, tu vai estar lá? Eu vou estar lá. É claro que eu vou estar lá. Vocês não me veem de verdade, tá? Porque eu vou gravar vídeo, porque eu vou gravar áudio. Vou puxar a orelha. Vou puxar a orelha. Vou falar, e aí, meu povo, como é que vocês estão? Estão cumprindo. Gente, tem material didático. Tem receita. Eu gosto da spoiler, menina. Tem receita e receita, que eu falei, gente, ó, não vai fazer receita de um milhão de reais para o povo não saber, não. Faz receita que dê para todo mundo fazer coisa simples, mas coisa gostosa, coisa boa. Lá no grupo, além de receber todas as informações sobre o curso, como conteúdo, carga horária, valores e bônus, você ainda terá a oportunidade de fazer a sua inscrição uma hora antes de abrirmos esta possibilidade para todo o Brasil e para o mundo. Não, não, não. Para e pensa, tá? Entra no nosso grupo do WhatsApp, porque vai ser exclusivo. Ah, Elane, toda vez é isso. Todo mundo conta isso, mas vai ser real. Quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber o link primeiro, vai receber a inscrição primeiro. do que as outras pessoas. Por quê? Porque você vai estar no nosso grupo de prioridade. Então, a gente vai abrir para o Brasil, querido, e para o mundo. A gente está, Lívia, a gente está uma chiqueza só, menina. Essa nossa aliança com as pessoas, olha, eu estou numa expectativa. Isso é maravilhoso. Eu, olha, eu estou pensando, eu consigo olhar as pessoas já fazendo foto do antes e depois, porque eu amo fazer isso. As pessoas, quando veem fotos do meu antes e depois, falam assim, eu não me lembro de você assim. O meu marido olha para mim e ele fala assim, amor, eu não lembro de você assim, porque a gente vai se acostumando com o que a gente vai vendo no espelho. Mas agora você vai se desacostumar, porque você vai ter o seu templo fit. Gente, olha só, é o meu primeiro curso, minha primeira turma. Olha, ai meu Deus, que privilégio, que alegria. E pode acreditar, esta hora de antecedência pode ser fundamental para você conseguir sua vaga. Então, vai lá no grupo VIP, eu vou voltar lá, não esquece. Entra no grupo VIP, eu já vou deixar vídeo, eu vou deixar áudio, eu vou mandar beijo. Eu não vou fazer, falar só do... Eu vou falar... Você não vai receber um monte de informação, um monte de coisa, mas depende de quando você... E aí, gente, um beijo, vamos com vocês. Ah, e tem outro detalhe importante. Preparamos um bônus exclusivo para os primeiros inscritos. Então, já ingresse logo no grupo VIP, porque o grupo é VIP. Para você não perder nada, acesse agora mesmo o link que acompanha este vídeo. É só confirmar no botão verde que vai aparecer na tela para entrar no grupo VIP de pré-inscritos. Entendeu? É simples, é assim, é rápido. A equipe da MK Master, que chique, vai tirar todas as suas dúvidas para você entrar, garantir sua vaga no curso Templo Fit. Ah, ela é tipo assim, eu falei um monte de coisa, eu te dei muitas informações e você está tipo assim, mas e isso? Mas e aquilo? Como é que é? Como é que faz? Você vai ter uma equipe agora. Entendeu? Quando abrir, vai ter alguém para te atender, para esclarecer tudo, para você não ficar a ver navios. Para você entender exatamente o que vai ter, o que você vai poder usufruir, o que tem no curso, quantas horas de aula, o que, aulas sobre o que, o que tem, quantas pessoas, então você vai saber tudo, você não vai ter, não vai ser enganado, entendeu? Essa é a palavra, eu acho que essa é a palavra certa. Você vai saber exatamente o que você vai adquirir. Fechado? Já foi lá? Corre? Ingresse no seu grupo VIP. Eu vou te esperar um minutinho antes de voltar à nossa aula. Quem já foi lá e está de volta, vai deixando nos comentários aí, bora gente, fala aí para mim o que eu quero saber. Já está anotando tudo? Já convidou aquele amigo, aquela amiga que você quer que esteja ao seu lado nessa jornada? Gente, olha só, isso é muito importante, sabia? Eu gostei dessa parte, por quê? Às vezes você pensa assim, ah, mas eu vou sozinho. Eu sei que já tenho eu, tem a Lívia, tem a Nidia e tem a Isabelle, mas de repente você fala assim, ah, eu quero fazer com um amigo, eu não quero fazer sozinho. Chama teu amigo, chama tua amiga. Não se sinta só, você não está só. Mas se quiser convidar alguém para ficar mais aconchegado, para você se sentir mais envolvido, e se quiser também ajudar o seu colega, vai ser perfeito, ok? Então vamos continuar, né? Porque a gente já começou, a gente já falou muita coisa, eu sei que você já entendeu muita coisa, então vamos continuar a nossa aula, já foi lá no grupo VIP, já se inscreveu, eu já deixei um recadinho lá para você. Mas não fica lá não, fica aqui comigo, não vai para lá não, fica aqui, vamos terminar a nossa aula. Calma, está acabando, está quase acabando. Mas sabe, doutora, as pessoas sempre me perguntam muito sobre se é, Ah, Elayne, mas a compulsão alimentar é um fator genético? É de família? O que minha mãe disse assim, ah, porque isso aqui é da família do seu pai, isso aqui é da minha família. Não, porque isso aqui você herdou de não sei quem. Ah, meu Deus, santa coisa boa para a gente herdar. O bom da família Martins que eu herdei foi porque eu canto, né? Ninguém deixa fazenda, carro importado. O que a gente recebe de herança, eu falo isso com os pacientes no consultório. Olha só, herança familiar é diabetes, hipertensão, obesidade. Então, meu amor, você que trabalha, estude, corra atrás do seu, porque a sua herança vai ser só essa. Né? É isso. Minha mãe me diz, não, porque isso aqui foi da família do seu pai. Porque é aquela briga, né? Não, a parte boa é minha, amanhã a parte ruim é sua, fica aquela loucura. Olha, eu já tive muita compulsão. Eu vou dizer assim, eu sempre gosto muito de falar sobre mim. Por que que o Templo Fit é um projeto meu, inicialmente, tá? É um projeto que eu falo muito sobre mim. Ah, mas você fala muito sobre você. Por que você tá toda hora falando sobre você? Eu sempre procuro contar a minha história, doutora, porque eu sei que aqui as pessoas se identificam com a minha história. Você viveu, né? Então é diferente, né? Eu vivi. Então, assim, não é uma pessoa que nunca sofreu obesidade, que nunca teve problema de sentar, que nunca teve problema de estar em algum lugar, que nunca teve problema de conversar com alguém, e tentar sentar em algum lugar e não caber. E quando você tá dentro da situação, você tem uma outra visão. Sim, exatamente. Por isso é que eu procuro contar as minhas experiências. E eu agora, recentemente, eu tive uma mudança e, na verdade, eu não me mudei, né? Eu passei, eu tô passando por um luto. Porque na psicologia, diz que quando você se muda, e principalmente de país, é como se você estivesse vivendo um luto. Por quê? Porque você zera a vida e começa tudo de novo. Começa tudo do nada, na verdade, né? Você... Você parou tudo e pega do zero. Iniciando, né? Você reinicia, literalmente. Ah, Elane, mas você tá nos Estados Unidos e você tá morando lá. É outro país, é um país de primeiro mundo. Não, gente, calma. Não é o meu país de origem, eu não tô perto da minha mãe, eu não tô perto dos meus amigos, eu não tô perto de muita gente que eu amo. Tô com meus filhos, tô com meu marido, é maravilhoso. Mas eu sinto muita falta da praticidade. É outra língua que eu tô me adaptando, eu estou aprendendo a falar inglês, eu ainda não sei falar o inglês, eu tô aprendendo. Eu tô estudando. Então, assim, é literalmente, sabe quando você vive um luto? É quando você perde. O luto você perde. Então, é exatamente isso. Eu perdi a minha convivência natural com os meus amigos, com o meu convívio com as pessoas, com o meu público aqui do Brasil, com as viagens, com tudo aquilo que eu tinha aqui. E eu encerrei um ciclo e comecei um novo ciclo. E a compulsão no luto, ela é muito forte. E por incrível que pareça, quando nós fizemos as nossas aulas, eu falei muito sobre compulsão. E eu já tinha vivido muitas coisas, muitas fases da compulsão alimentar. Porém, agora, foi incrível. E quando eu tava lá, antes de vir terminar as gravações, eu pensei assim, eu preciso falar sobre isso. E é por isso que eu quero dividir com você. Taylan, mas o que você quer dizer? Eu quero te dizer que eu senti mais uma vez, na pele, a compulsão alimentar. Porém, agora, foi diferente. Eu tô vivendo um luto. Eu tô vivendo uma nova fase. Eu tô vivendo uma nova vida. E Elane, como é que você tá conseguindo lidar com isso? Eu já cheguei a chorar e dizer, eu tô com saudade da minha mãe, eu quero a minha casa. Eu já chorei dizendo, eu quero a minha cama. Sabe o que é chorar querendo a cama? A própria cama? Isso é luto, gente. Isso é você dizer assim, eu não tenho mais o meu conforto. Eu não tenho mais o melhor que eu podia ter. E eu penso assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Sabe? E eu abri a geladeira, eu falo assim, eu vou comer o chocolate. Aí eu pego assim, eu abri o freezer e falo assim, eu vou tomar esse sorvete aqui. E aí, por quê? Porque o que acontece? O gatilho. Porque os gatilhos, você... A gente já falou, a gente tem isso, tá? Na nossa aula. Você vai aprender muito sobre os gatilhos. Mas eu não posso te contar tudo. Você precisa entrar no grupo VIP do WhatsApp. Você precisa se inscrever no Templo Fit pra você entender tudo que a gente tá falando. Mas um spoilerzinho eu posso te dar. Porque o gatilho é como se fosse uma arma e você vai lá e você, tipo, desarma ela. Mas você pode armá-la novamente. E você pode ter um tiro pra vida, um tiro pra morte, enfim. Você pode atirar pra se defender e você pode matar e... Olha, é muito difícil a compulsão alimentar. falar sobre o gatilho é uma situação terrível porque eu olhei pra geladeira e o gatilho armou automaticamente. Não fui eu quem armei o gatilho. Porque quem arma o gatilho é a mente. É a mente quem disse pra mim assim... Você tá sofrendo muito, você tá chorando demais, você teve perda. Quando a gente teve o nosso acidente com o carro, meu Deus, eu chorava incontrolavelmente. Porque eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô aqui nesse país e eu ainda sofri acidente de carro com os meus... Meus filhos sofriam acidente de carro, meu marido. A gente teve um monte de problema, um monte de coisa aconteceu. A minha mente começou a armar os gatilhos, porque é a compulsão alimentar tá aqui. Quando eu abri a geladeira, eu lembrei da aula. Lívia, acredite, eu lembrei da aula e eu falei assim... Se eu deixar a compulsão me pegar aqui sozinha, sem a doutora Lívia pra puxar minha orelha, sem a Nidja, sem ninguém, eu vou voltar tudo de novo e vou ter o reganho. E não é isso que eu quero pra minha vida. Sabe o que eu fiz? Fechei a geladeira, pensei, contei até não sei quanto. No outro dia eu falei assim, quer saber? Eu vou pra academia. Nem que seja dez minutos. Fui lá, falei, não, eu não posso. Eu não posso deixar as coisas desandarem. Eu não posso deixar as coisas saírem do meu controle. Porque a compulsão é muito séria. E eu queria muito, doutora, que a senhora falasse um pouco sobre a compulsão, porque é algo que parece... Olha bem pra mim o que eu vou te dizer. Parece que não tem controle, mas você consegue condicionar a sua mente pra você conseguir dizer isso sim, isso não. Então, Elaine, o transtorno de compulsão alimentar, que nós chamamos de TCA, na verdade é um distúrbio muito comum, mais do que a gente possa imaginar mundialmente. É um transtorno que o paciente, ele vai ter vontade de comer, num período curto de tempo, uma quantidade excessiva. E ele não escolhe, né Elaine, ele não escolhe o alimento. Ele não vai ter compulsão por doce ou por carboidrato. Ele vai comer o que tiver pela frente. Qualquer coisa que tiver pela frente. Qualquer coisa que tiver pela frente. Uma outra coisa assim, muito clássica também, dentro do transtorno de compulsão alimentar, é a questão do tempo que ele está comendo, que é um tempo curto. Curto. E a Organização Mundial de Saúde, ela fala cerca de 2 mil calorias diárias, que é o permitido pra nós, seres humanos, né, normais, sem compulsão, estar fazendo a ingesta. E o compulsivo, ele chega a comer de 5 mil a 6 mil calorias. E assim, doutora Lívia, como que eu vou identificar se eu tenho uma compulsão alimentar? Você vai identificar, por quê? Você vai se ver numa situação de vergonha, né? O indivíduo que ele tem compulsão, ele se sente envergonhado. Então ele procura comer afastado dos familiares. É escondido. Escondido. É escondido mesmo. Ele esconde embalagens. Esconde. É, pra ninguém ver, pra não julgá-lo. Porque, na verdade, ele tem vergonha. Sim. Ele sabe que aquela fome excessiva, né, que ele não consegue ter uma saciedade, ela não é normal. E as pessoas olham e dizem, nossa, tá comendo de novo? Sim. Nossa, você já comeu. Nossa, mas é isso de novo? Sim. Exatamente. E aí, pra ele não ser cobrado, né, ele se anula. Ele se esconde. Ele come, às vezes, de madrugada. E assim, ah, doutora Lívia, como que eu vou saber? Eu não tenho isso todos os dias. Não. Você não vai ter isso todos os dias. A compulsão alimentar, ela é classificada quando você faz um episódio semanalmente durante três meses. Aí, sim, a parte clínica, né, associada ao diagnóstico clínico vai te dar esse diagnóstico. Então, e como que acontece, assim? Pode acontecer em mulheres, em homens, não escolhe sexo, Elayne. E não escolhe idade. E não escolhe idade. Não escolhe idade. E não escolhe idade. Então, assim, como que você sabe? Com alguns gatilhos que você citou lá atrás, né, falando da questão do emprego. É muito comum um paciente, quando ele chega no trabalho e ele não tem um ambiente confortável no trabalho, ele sofre pressão, ele tem aquela vontade de comer. Por quê? Ele ativa um sistema dentro do cérebro, né, que é o sistema de recompensa. De recompensa. E aí entra a fome emocional. E como que eu faço, doutora Lívia, pra poder controlar isso? Primeira coisa, você tem que identificar que algo não está legal, não está bacana. Se pelo menos você tem um episódio semanalmente em que você vai numa pizzaria, por exemplo, e você come o rodízio, você não tá aguentando mais, você tá empanzinado, mas você tá vendo comida, então você quer comer. Você quer comer excessivamente. Você não consegue mandar informação pro cérebro de que você tá saciado. Então, isso é um sinal muito clássico de compulsão alimentar. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, Elaine, é que a compulsão não pode ser tratada só com o médico. O diagnóstico, ele é, sim, médico, clínico, mas ele precisa de uma avaliação com a terapia, ele vai precisar tratar a mente pra descobrir exatamente o que você falou dos gatilhos. Sim. Porque quando disparar o gatilho, ele vai ter que saber programar o cérebro pra evitar o disparo do gatilho. Foi o que você falou agora há pouco. E ter uma chave, porque ao mesmo tempo em que eu desarmei o gatilho, eu procurei uma chave pra poder me ver livre daquilo ali. O que eu fiz? Fui pra academia. Sim. Porque foi uma coisa que eu, foi, eu desarmei uma coisa, eu desarmei uma arma e abri uma porta. Falei, não, eu vou pra academia, porque eu preciso me cuidar, eu não posso deixar as coisas saírem do meu controle. Porque uma vez que você, que eu deixasse aquele sorvete ali e eu comesse, porque... E o compulsivo, ele come o pote inteiro do sorvete. Não adianta, enquanto você não vê, acabar... O fim, o fim, você não para de comer. É exatamente isso. Sim, e eu tô falando de coisas que eu... É o pacote de biscoito, gente, é o pacote de biscoito recheado que você olha e você, simplesmente você pega e é como se fosse uma coisa comum e natural. Sim. E você senta e você não tem autocontrole pra dizer um basta, dois basta. Até porque o compulsivo, ele come rapidamente. E não pensa, só pensa assim, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Não, o cérebro não processa. Não dá tempo do cérebro processar. Só fica assim, ó, eu não tô bem, 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 eu não tô bem. Sim. E quando termina aquele pacote ali, você tá pensando assim, eu quero outra coisa. Eu vou comer depois desse biscoito. Eu quero outra coisa. Então, Elaine, não tem como tratar a compulsão alimentar sem uma equipe multidisciplinar. Por quê? Como que esse paciente vai ser tratado? Pelo médico, com medicações que irão tratar a depressão, porque o paciente que tem compulsão alimentar, ele é muito depressivo. É um paciente extremamente ansioso. Ansioso, que é o que a gente mais ouviu as pessoas escreverem, o que vocês mais escreveram. Sim, então vai ter que controlar a ansiedade, vai ter que controlar a depressão, vai ter que controlar a compulsão. E hoje a medicina já avançou a ponto de ter medicamentos específicos pra tratarem a compulsão alimentar. E vai precisar de fazer uma terapia, então tem que ser algo integrado, vai precisar de um nutricionista, pra poder dizer pra ele, por exemplo, que alimentos azedos quebram a compulsão alimentar. Evitam com que ele entre na compulsão alimentar. Laranja, limão, alimentos apimentados. Pimenta, pimentão, alho. Então, são esses gatilhos que ele vai precisar tratar juntamente com a terapeuta e a equipe multidisciplinar. E uma coisa que é bem bacana de a gente falar também, é a questão desse paciente, ele aprender a mastigar o alimento. Calma a mente, porque o compulsivo ele come, ele não consegue sentir, degustar o paladar, ele não manda informação cerebral. Não sabe o que é o recheio, não sabe o que é o recheio do coisa, é tipo assim, só quer comer aquilo ali. Porque acaba, e aí depois que acaba, é um sofrimento, muitas das vezes. É uma tristeza, Lívia. O paciente compulsivo, ele sofre muito, gente. Não é brincadeira, não é frescura, não é relaxamento, não é doença. Precisa de cuidado, precisa de ser tratado. Então, às vezes um familiar, ah, come pra caramba, até acabar o biscoito do armário. Olhe com cuidado, olhe com carinho pra essa pessoa, porque essa pessoa, ela precisa de ajuda. Precisa porque ela tá fazendo uma TCA. Então, assim, o importante é comer, você observou que na sua casa tem um familiar que tem essa característica, ou um amigo, então vai conduzindo até chegar o profissional, olha, não fica mexendo em celular, não fica vendo televisão, quando você estiver comendo, fica voltado pra aquilo dali, pra comida. Por quê? Ele vai mastigar calmamente, o cérebro vai entender a saciedade e vai evitar com que ele dispare esse gatilho. Sim. Então, é coisa muito séria e precisa de cuidado, precisa de tratamento multidisciplinar de verdade, Elayne. E as pessoas sofrem muito, né? E muitos dos pacientes que fizeram bariátrica eram compulsivos. E continuam sendo? Porque não trata o problema. Porque, na verdade, a bariátrica, ela não trata a mente. Ela corta um pedaço, mas se você não... Se não mudar os hábitos de vida... Se não mudar os hábitos, não adianta absolutamente nada. Tanto comportamentais como alimentais, vai adiantar, vai ter reganho. Com certeza, tem um reganho. Vai ter reganho. Então, assim, é muito importante a família. A família é extremamente importante. Eu não sei se você teve isso na sua família, de ter algum familiar que tivesse observado isso. Eu tive isso dentro da minha casa, com a minha filha, de 11 anos. A Isabela, ela começou a desenvolver uma compulsão alimentar e hoje ela está tratando com a psicóloga, trata com o ansiolítico. Mas ela era assim, ela esperava todos nós irmos dormir, eu médica, tratando a obesidade como a filha com TCA. Para ela poder comer tudo que tinha na geladeira, os biscoitos no outro dia, né? Alguns ela conseguia esconder, levava para o quarto, escondia na gaveta do quarto. Outras ela jogava fora. Uau! Então, assim, é muito triste. A gente precisa ver isso com muito carinho, com muito cuidado, com empatia. Ninguém é obeso porque quer, ninguém tem TCA porque quer. Ninguém tem TCA porque quer, gente. Então, vamos ficar atentos a esses sinais. E estaremos aqui no Templo Fit com vocês, para juntos formarmos uma aliança, né? Uma aliança. Então, meus amores, a tarefa de hoje é isso. Tem aqui o link e tem nos grupos. Hoje você tem um exercício, tem um dever de casa, hein? Olha lá que é teacher Elaine. Gente, é sério, eu estou brincando, mas a gente está falando de algo tão sério e tão importante. E eu estou sorrindo porque eu estou muito feliz de poder compartilhar a nossa história e poder ajudar tantas pessoas, sabe? E abençoar tantas vidas. Então, o exercício é um questionário que você vai preencher. Você vai investigar a origem dos seus maus hábitos. Vai preencher tudo direitinho. Para a aula 3, nós vamos colocar a mão na massa. A aula 3, teremos exercício prático. E vamos abrir oficialmente as inscrições para o curso Templo Fit. Não falte, tá? Por favor, não falte. E se você sabe que quer avançar, ingresse no grupo VIP de pré-inscritos. Não deixe de se inscrever no grupo. Vai lá, se inscreva, chama todo mundo. E não esquece, amanhã nós temos a aula 3. A gente falou aqui da nossa família, dos nossos filhos. Nós expusemos um pouquinho da nossa vida particular. Então, eu quero, por favor, se você puder, amanhã, chama seu esposo, seu cônjuge, sua esposa. Chama um amigo, chama seus filhos para assistirem a aula. Ai, Elayne, mas será que eles vão gostar? Pelo menos tenta. Pelo menos vamos começar. De uma coisa, eu tenho certeza. A gente vai rir junto, a gente vai chorar junto. A gente vai te segurar na sua mão. E a gente vai dizer para você que você não vai desistir. Até amanhã, eu te espero. O melhor, eu te espero. Até amanhã.